Fala galerinha do Youtube, se bem com vocês, aqui quem fala é a Isabelle e pode me chamar de Bebele E no meu canal é o Mundo da Bebele Oficial Gente, hoje eu vim trazer mais um vídeo que vai ser bem legal Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha e compartilhar com seus amigos que é muito importante Então bora lá? Vou mostrar pra vocês algumas cidadezinhas de Nova Friburgo É, do interior de Nova Friburgo É, gente Nós vamos falar sobre, mostrar um pouquinho de Murinelli, Sumidouro, né? Dona Mariana também Nós vamos mostrar a estação, uma antiga estação ferroviária É, gente Então bora lá? A gente está aqui na Dona Mariana Aqui na estação ferroviária E a gente passava trem aqui, só que agora é rua É, e agora a gente vai pra Ponte Seca Aqui é a antiga estação ferroviária Em Dona Mariana Bora lá pra Ponte Seca? Sim, bora lá E conhecer o túnel também Bora lá Gente, túnel Sim, vai ser muito legal Ponte Seca E aí Tchau Bom gente, aqui é a cachoeira ali, grandona É a cor que deu E a gente vai tentar chegar mais pertinho dela Então bora lá? Vamos lá E aí 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 Bom gente, agora a gente já chegou aqui no túnel É muito escuro, gente Eu estou tendo que falar muito alto Então bora lá gente Conhecer o túnel O lugar aqui gente É muito rico em água Muito rico em água E aqui é o túnel Então aqui é o túnel Só que como é muito escuro Só que como é muito escuro Nós vamos pegar o carro Pra poder entrar Então aqui Ali está o nome do túnel Túnel e extensão A extensão desse túnel São 160 metros Então vamos pegar o carro E bora lá Acende o farol Nossa Ai, do meu Muito bonito Ai, Bruna Acende 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 O que é Gil? Algo Volta Lembra aqui pra mim, Bruna Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A extensão dele são 40 metros. Foi bem pequenininho. É, isso aqui dá até para passar até, mas o primeiro que a gente passou, meu Deus do céu, eu tenho que passar de carro mesmo para mudar não. Olha os cavalinhos. Bom gente, isso aqui é uma caixa d'água que era usado na Eco para abastecer os trens que passassem por aqui. Então ali mais à frente nós vamos ter uma estação, outra estação ferroviária. E vamos até lá para ver. Aí aqui, gente, olha, é a outra estação ferroviária. E a gente já chegou aqui na Ponte Seca. Gente, mas ainda não tem os trilhos, mas olha, gente. É, não tem mais os trilhos, agora ficaram só as pilastras ali. Bora lá ver. Gente, a gente vai subir para a gente ver mais de perto. Nossa, vai ter muita força. A gente vai tirar bastante força. Então chegamos aqui na Ponte Seca. Ai, que cansaço. Mas olha, vale a pena conhecer. É muito lindo, né filha? Parada que eu queria agora com o ano que tinha trilho e passava o trem. Lindo demais. Gente, olha, daria para fazer um piquenique ali, olha, debaixo daquela árvore. E tia Adriana está subindo aí, olha. Está cansada, tia Adriana? Quem não está, né? Tchau, tchau. 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 Bom gente, a gente tá indo aqui agora Nós fomos a caminho da cachoeira com o de dentro Galerinha, agora a gente vai aqui na sua ponte Gente, eu nunca vi uma ponte assim, Sério Bele, espera Ai, eu tenho medo Eu não vou não Espera, mãe Isa, espera, é sério, não vai Isso te leva, hein, cara Essa água tá muito forte Ei Conde deu, né filha Vamos lá É Tchau 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 Cuidado com a Isabela aí Meu Deus, que coisa linda Olha só como é que ficam as metas, olha Meu Deus, que coisa linda Gente, eu tô encantada Gente, eu tô encantada Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau